De barras de ouro caindo numa cidade da Sibéria, há um monte de peixinhos caindo do céu do México. Aqui estão algumas chuvas muito estranhas de objetos e animais que você nunca viu antes. Vamos começar. Em um belo dia de agosto de 2020, os habitantes da pequena cidade de Olten, Suíça, se preparavam para um dia como nenhum outro. Alguns deles haviam deixado suas casas para ir trabalhar ou fazer outras coisas quando foram surpreendidos por uma chuva de cacau caindo do céu. Mas como isso aconteceu? Você se pergunta. O cacau veio de uma famosa fábrica de chocolate nesta pequena cidade, entre a Basileia e Zurique. Segundo a empresa, um defeito no sistema de ventilação usado para resfriar as sementes causou a chuva de cacau na cidade devido ao vento forte que soprava naquele dia. Surpreendidos e fascinados ao mesmo tempo, os habitantes viram a chuva cair por alguns dias. Eles se divertiram muito e talvez alguns deles tenham gostado. Sim, mas a questão é que o cacau cobriu grande parte da cidade, inclusive os carros estacionados. Veja como era. E então, quem diz cacau? Diz que uma boa limpeza deve ser prevista para limpar todo esse fino pó marrom que se amontoou um pouco por toda parte. Mas finalmente, tudo voltou ao normal depois, enquanto a direção da fábrica de chocolate prometeu cuidar da limpeza de um dos carros que haviam sido particularmente afetados por esta chuva de cacau. Afinal de contas, o cacau não é tão perigoso. Uma experiência incomum que os habitantes desta pequena cidade, especialmente os amantes de chocolate, jamais esquecerão. Os habitantes da Flórida podem se gabar de invernos amenos, ao contrário de muitos outros estados americanos. Alguns aproveitam a oportunidade para fazer muitas atividades, como ir a parques aquáticos, por exemplo. Mas em janeiro de 2020, os habitantes deste estado, conhecido por seu clima ameno, experimentaram uma estação fria bastante especial. Na verdade, as temperaturas eram muito baixas, próximas de zero grau Celsius. Não só tiveram que sofrer um dos invernos mais frios, mas também testemunharam um acontecimento raro e incomum, uma chuva de iguanas. De fato, por causa do frio, estes répteis caíram do topo das árvores onde haviam se refugiado, e ficaram imóveis no chão. Os floridianos assistiram a esta chuva de iguanas com um olhar fascinado. É verdade que eles ficaram felizes em poder testemunhar este intrigante e raro fenômeno, mesmo que tenha sido apenas uma vez na vida. Mas ao mesmo tempo, estes moradores devem ter sentido uma grande tristeza ao ver essas pobres iguanas congeladas caindo das árvores. No entanto, estas pessoas ficaram aliviadas ao saber que este era, de fato, um fenômeno completamente normal, e que estas iguanas não estavam mortas. De fato, se estes animais de sangue frio agem assim, é um instinto de sobrevivência, pois lhe permite conservar o máximo de energia. Sim, mas por que eles têm que cair das copas das árvores? Bem, quando a temperatura cai, os corpos destes répteis endurecem e se imobilizam. Como não conseguem mais segurar as árvores, elas caem, congeladas, mas vivas. Quando a temperatura subir novamente, as iguanas voltam ao seu estado normal e se levantam, como se nada tivesse acontecido. Isso é reconfortante. No entanto, por mais aliviados que estejam, os floridianos nunca esquecerão esta precipitação em comum. Você está gostando deste vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Em um campo de golfe, próximo à cidade de Los Angeles, Estados Unidos, um dos marechais do campo estava fazendo suas rondas para garantir que tudo estivesse bem no campo. Ao dirigir seu carrinho, ele notou algo movendo-se na grama. O supervisor então foi com seu carro, onde a coisa misteriosa que acabara de chamar sua atenção estava localizada. Sua curiosidade foi finalmente satisfeita quando descobriu que era um pequeno tubarão leopardo, com 60 centímetros de comprimento, que estava no campo de golfe. Um peixe em um campo de golfe? Como assim? Então, você está se perguntando o que aconteceu, não é? Bom, aqui está uma resposta lógica. De acordo com o gerente de operações do clube, que olhou atentamente o animal, assim como as feridas nas costas, o tubarão foi capturado por alguma ave de rapina que depois o soltou no campo. Pode-se imaginar o estresse que esta incrível descoberta causou, tanto no supervisor, no gerente, quanto os golfistas que estavam presentes na hora, porque o pequeno tubarão tinha que ser salvo, e rapidamente. Na verdade, estes homens corajosos rapidamente submergiram um peixe em um recipiente com água antes de levá-lo de volta ao oceano, onde começou a nadar alguns momentos depois, para seu grande alívio. Uma bela e estranha memória que eles levam consigo desde aquele dia. Os habitantes da cidade siberiana de Yakolsk são pessoas pacatas que vivem em isolamento próximo, e mesmo longe dos holofotes da mídia, algo acabou acontecendo em março de 2018, quando uma chuva de barras de ouro caiu sobre a cidade. Mas de onde veio todo esse ouro? Certamente não das nuvens. Na verdade, a razão da chuva nunca antes vista era diferente, e não era de todo estranha. Um avião russo carregando 9,3 toneladas de ouro perdeu parte dele, estimado em mais de 3 toneladas na decolagem, devido a um problema técnico na porta do porão. E nem precisa dizer o que acontece quando um tesouro cai do céu, não é? Alguns viram isso como uma oportunidade de ouro. Se diz que alguns conseguiram até mesmo obter este precioso metal. No entanto, isso deve ter causado muitos problemas por causa dos policiais que estavam presentes em toda a cidade para verificar os carros dos habitantes, no caso de algum deles ter escondido um lingote. Entretanto, toda a agitação e a febre do ouro acabaram morrendo. De fato, um porta-voz do conglomerado proprietário da mina, da qual vieram as barras, já havia declarado que o ouro que havia caído já foi recuperado, e os habitantes foram finalmente poupados de todos os controles e buscas. Não sabemos se algum deles ficou rico com esta chuva de ouro, mas em qualquer caso, o incidente ficará para sempre gravado na mente das pessoas. Agora imagine que você está caminhando na floresta com um amigo. Você quer aproveitar o tempo agradável e o sol brilhando novamente, depois de vários dias de chuva. Mas enquanto você caminha sobre o chão molhado, algo de repente chama sua atenção. Você se aproxima e se apoia suavemente naquela substância de aparência estranha que nunca viu antes, e isso o fascina. Mesmo não sabendo o que é, não pode resistir a tocar nisso. Então você pega o material e chama seu amigo. Ele, que sabe de tudo, diz que é uma geleia estelar. Em outras palavras, essa geleia é uma chuva de meteoros ou algum outro corpo celeste. Você tem muita sorte. Quem teria pensado que um dia você encontraria isso? Mas então você descobre por ele que, na verdade, é o vômito de algum animal que acabou de devorar um sapo fêmea grávida. Que horror! Seu amigo também o informa que os ovos incharam no estômago do predador quando entrar em contato com a umidade, levando-o a devolvê-los à natureza. Graças à umidade, os ovos cobertos por uma membrana hidrofílica acabaram assumindo esta forma, deixando os curiosos, como você, acreditando que é algo extraordinário que caiu do céu. E muitas pessoas antes de você tinham encontrado esta geleia estelar por acaso na natureza. Alguns, como você, acreditavam que realmente tinha caído do céu, enquanto outros deixaram voar muitas explicações e teorias incríveis e loucas sobre a origem deste assunto duvidoso. Você se apressa para limpar as mãos, sabendo que passará horas à noite pesquisando esta famosa geleia estelar que colocou estrelas em seus olhos. Aqui está um grupo de sapos caminhando pacificamente em um lago. Todos sabem que estes anfíbios gostam de passar parte de seu tempo na água, mas às vezes eles podem ser objetos de fenômenos naturais estranhos durante as tempestades. De fato, devido à sua leveza, os sapos podem ser sugados por um tornado ou apanhados por ventos fortes que os levantem, como aconteceu na Sérvia em 2005. Naquele dia, um grupo de sapos teve que fazer a viagem através do céu até a cidade de Odsassi, a 120 quilômetros da capital Belgrado, onde finalmente conseguiram se libertar das garras dos ventos. Como conseguiram? Simplesmente caindo das nuvens. Naquele dia, não estavam chovendo cordas, mas rãs, para a surpresa dos habitantes da cidade, que provavelmente nunca tinham visto tal coisa em suas vidas, e nem nunca tinham ouvido falar de chuvas de rãs. No entanto, a queda deve ter sido dolorosa e talvez fatal para muitos deles. Felizmente, aqueles que sobreviveram foram para outra lagoa. Agora, é verdade que chuvas de rãs são incomuns, mas depois desse incidente, as rãs se tornaram estrelas da imprensa local. Em um belo dia de setembro de 2017, os residentes da cidade de Tampico, México, observaram calmamente a chuva caindo através das janelas. Até saíram de suas casas para ver melhor. Mas qual foi a surpresa deles quando perceberam que algo a mais estava chovendo? Somente quando se aproximaram para ver, sua curiosidade podia ser finalmente satisfeita. Na verdade, estava chovendo peixe. Sim, os peixes choviam sobre esta cidade costeira, para o fascínio dos seus habitantes, que estavam horrorizados vendo esta chuva de peixe. Muitos deles se perguntavam, mas de onde eles vêm? Entretanto, eles rapidamente recuperaram sua compostura, e perceberam que os peixes que caíram no chão foram pegos por uma bica de água, uma espécie de redemoinho de ar e água que ocorre acima da água. Os peixes teriam sido sugados por esta catarata em algum lugar no Sri Lanka, antes de serem transportados para a cidade. Um fenômeno natural que não é incomum, mas podemos supor que os habitantes da cidade de Tampico se lembrarão disso por muito tempo. Você acabou de descobrir algumas chuvas muito estranhas que caíram em diferentes partes do mundo. Fale pra gente quais dessas chuvas você achou mais interessante. E você já tinha visto algo assim antes? E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.